E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No nosso tutorial anterior, eu ensinei para vocês como não ver as curtidas no Instagram. Como é que a gente faz para ocultar as curtidas em um vídeo de 4 minutinhos? Está super rápido, então se você quer aprender, clica no card que eu vou colocar aqui em cima. Assiste esse tutorial até o final e deixe o seu like. Porque no vídeo de hoje, você vai aprender como inserir, como colocar margem no documento Word. Como que a gente coloca margem no Word? Vou abrir aqui um documento Word novo. Word. Está aqui o meu programa. Está abrindo Word 2007, aquele bem antigão mesmo. Está aqui. Beleza. Vocês estão vendo aqui que a minha página está em branco. Ela não tem margem nenhuma. Está aqui pronta. Então, a gente vai vir até a terceira aba do Word. A primeira é início. A segunda é inserir. A terceira é layout da página. A gente vai clicar nessa opção. E nós temos aqui já em configurar página, a opção margens. Nós temos margens, orientação, tamanho e colunas. Eu vou clicar na opção margens. E aqui nós já temos algumas opções, que são o tamanho da margem, qual vai ser, se vai ser uma margem normal. Que são, na verdade, é aquela margem normalzona de sempre. É a original que sempre fica mesmo. Nós temos a estreita, que você consegue ver pelo botão aqui, olha, que fica piscando, que ele vai diminuindo. E nós temos a moderada. Então, isso aqui são as margens já pré-programadas que nós temos. Beleza. Eu mexi na espessura da margem, mas como é que eu faço? Não está aparecendo a margem aqui. Seguinte, a gente clica em margens. Margens personalizadas. E vai abrir essa caixinha aqui de configurar página. Para a gente inserir a margem, a faixa preta aqui, a gente vai clicar aqui na opção layout. Que é a terceira aqui, ó, de margens, papel e layout. E a gente vai vir aqui, olha, em bordas. A gente vai colocar uma borda de margem aqui para vocês verem, ó. Então, eu clico em bordas. E agora eu tenho aqui borda da página. Então, eu tenho bordas, borda da página e sombreamento. Então, vamos só mexer aqui no padrão mesmo. Vocês estão vendo aqui que está selecionado o nenhuma. Ó. Nós temos aqui uma caixinha de seleção de estilos de margem. Olha só. São vários estilos de margem para a gente inserir. E nós temos aqui forma de caixa, sombra, 3D e outra. Se eu clico na caixa, ó. Ele selecionou aqui. Clico no diagrama abaixo. Eu uso os botões para aplicar as bordas. A gente consegue alterar isso aqui. Mas eu posso simplesmente selecionar aqui, olha, o tipo da margem que eu quero. E clicar em OK. Ó. Ele inseriu a margem do tamanho que eu escolhi. Tá? Ele inseriu, na verdade, a borda, né? Antes da margem. Porque nós temos aqui a mesma espessura escolhido no que eu selecionei aqui. Então, a nossa margem especial, a nossa borda especial, ele vai ficar demarcado como última configuração personalizada. Então, se você clica nele, ele vai ficar esse padrãozão. Se você clica em outro, opa, se você clica em outro, ele vai mudar a espessura, ó. Que é a espessura antes da borda. Tá vendo que ficou pequenininho? Se eu clico aqui, ele vai para o normal, que é a espessura normal. E se eu quiser alterar essa borda de novo, essa margem de novo, eu venho em margens personalizadas, Layout, bordas e faço aqui a alteração. Lembrando que nós temos a cor, que a gente consegue alterar. Nós temos largura. E nós podemos inserir também uma arte específica. Então, se eu quiser colocar aqui o vermelho, agora eu vou querer colocar essa aqui. Opa, eu tenho que alterar a cor de novo. Vermelho escuro. Clicar em OK. Olha só, acabei de inserir a minha margem aqui no meu documento. E toda vez é só você fazer o mesmo procedimento, tá, galera? Que você vai conseguir trocar a partir do que já está pré-disposto aqui como margem. Então, se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários. Que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!